E agora vamos lá com ela, direto da redação do portal RCN67, ela sabe tudo, sempre muito antenada. Ela é a Bia, ela é a nossa querida colega aqui dos bastidores, a maior jornalista do grupo RCN de comunicação. 1,80m e quanto? 1,80m. 1,80m, eu acho que é mais. Com esse, eu tô com um sapato aqui pra botar um pouquinho maior. Eu acho que pode botar um em 90 aí, hein? Certeza que é um em 80? Aí você tá exagerando muito. Assim tá bom no quadro pra você? Tá bom, tá bom, tá bom. Isso, perfeito agora. Agora deu. Colocar um negocinho embaixo aí, Fernanda. Fala minha querida Bia, o que você conta pra gente de novidades direto do portal RCN67? Olha só, o nosso primeiro destaque do portal RCN67 de hoje, a gente vai estar falando sobre o boletim dos casos de dengue aqui de 3 a 12 e também de chico. Então, vou falar pra colocar aqui já na tela pra gente a nossa primeira notícia. Então, Três Lagoas confirmou ontem o primeiro caso de chico. Conunha deste ano, 2023, e as informações, como eu disse, são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Desse caso de chico, conunha, mas também temos os casos de dengue, né? Então, seis pessoas morreram por conta da doença aqui em Três Lagoas neste ano. E o documento também aponta mais de 1.600 casos confirmados em 2023 e aí mais de 4.000 notificações dos casos. Agora, falando um pouco sobre a chico, a gente teve esse caso confirmado ontem, que saiu no boletim epidemiológico. E nós temos aqui também os sintomas, que são muito parecidos com o da dengue. É febre, dor nas articulações e nas costas, dor na cabeça, algumas erupções vermelhas na pele, náusea e também vômitos. Então, é importante a gente ficar atento aí com a dengue, com o chico, conunha e também com o zika vírus, não é mesmo? Ô, Bia, e é importante... De repente você fica aí em casa, ah, toma um chazinho de bol, toma um chazinho de não sei o que lá, de mentruz, de erva-cidreira. Gente, procure um médico. Sabe por quê? Se você está com chikungunya, ou com zika, ou com a dengue, enfim, é preciso que os seus dados estejam na base de dados do Sistema Único de Saúde. E o mais importante, Bia, é que os médicos, eles estudaram para isso. Então, se o seu caso é um, o seu tratamento vai ser um, o seu acompanhamento vai ser um, se o seu caso é outro, vai ser outro. Por mais que os sintomas sejam parecidos, não é isso? Isso mesmo, é importante falar também, Fernando, a gente fez até uma reportagem falando dos containers que estão disponíveis agora em cinco unidades de saúde aqui do município. Então, justamente para ajudar também na demanda dos postos, da UPA, na verdade, né, porque tem muita gente com sintomas de dengue que vai lá e às vezes acaba tendo essa lotação. Então, com esses containers, a gente tenta dar uma desafogada aí nesses atendimentos para que realmente toda a população possa ser atendida. Então, como você mesmo disse, caso, você tem alguns sintomas, não deixe de procurar um postinho de saúde, de procurar um atendimento para começar aí a se hidratar, já fazer o atendimento e o tratamento da forma correta para se recuperar melhor, Fernando. Mais algum destaque que você traz para a gente direto do portal RCN67? Nós temos um segundo destaque do nosso portal RCN67, vou falar para já colocar aqui na tela, que é uma mensagem, na verdade, uma informação aí da Sanissu, que está falando que diversos bairros aqui de Três Lagoas estão sem o abastecimento de água por conta de um problema técnico no sistema. De acordo com a Sanissu, então, são mais de 10 bairros que foram atingidos. Entre eles está o Santa Terezinha, Nossa Senhora Aparecida, Vila Aro, Santos Dumont 1 e 2, Santa Rita, ANOB, Jardim Brasília, Jardim Planalto, São João e Nova Três Lagoas, 1, 2, 3. Então, fica aí todo mundo, né, o pessoal atento, porque a Sanissu deu este aviso, deve retornar aí agora já neste horário de almoço até o período da tarde, mas sempre ficar de olho, Fernando. É isso aí, então, bora economizar água. De repente não aconteceu aí no seu bairro, né, mas pode ser que venha acontecer. Então, deixa, vamos economizar água, manter a caixa d'água cheia, porque a gente nunca sabe quando pode acontecer um problema desse. E vale lembrar, Bia, quando essas manutenções são programadas, você acabou de dar o detalhe que foi uma pânion, um problema ali, né, quando as manutenções são programadas, eles avisam os órgãos de imprensa e a gente divulga aqui, para que você possa se programar, tomar um banhozinho antes, separar já a água ali do almoço, né, e não ser pego de surpresa. Bia, obrigado pelas informações. Obrigada, Fernando, até. Obrigada. Obrigada.